e aí pessoal beleza galera o game que eu vim trazer pra vocês aqui conhecer é o playstation all-star battle royale é um jogo que que na verdade eu não sei dizer se eu posso falar uma cópia do jogo muito conhecido da nintendo que é o que é o smart loja é o seguinte que é esse jogo é um copo pronto falei a copa quem já jogou os mais bons no prestei no na série nintendo nintendo 64 nintendo gamecube nintendo e sabe que é um choque de vários jogos que os caras pega o personagem cada jogo e coloca entendeu então é que você tem um modo um jogador pode jogar também o modo torneio modo versos personalizar para você mudar algumas coisas a cor da roupa ou ou mudar a fala do personagem poucas coisas também vou mostrar logo o game logo moda você no total tem os jogos cada jogo cada personagem de um jogo diferente aqui ó pet princesa para é preto do do jogo for para a paz é que é um jogo de música tendo prestei de um espécie por isso aqui é um jogo de celular margão a versão prestei também esse cara esse aqui é do do stemmertal se não me engano e nem todos os personagens eu conheço aqui eu é o do charter todo mundo já conhece em femos então a gente pegou um personagem mais fabio lido prênate sobre o que mais do ter quem pegou os personagens mais famosos e pegaram os personagens e montar esse jogo de luta aqui esse jogo até para quatro jogadores que ele deu eu vou jogar com o preto isso aqui eu sou o deus da guerra bem a a tradução não tá lá as coisas toda esta cidade destruída por um deus desenlouquecido por ciúme e inveja do seu próprio filho a tradução eu vou continuar para o jogo mesmo a tradução ó a tradução ela tá em português mas eu tô achando que tá mais de portugal do que de do brasil entendeu é um jogo até maneiro galera mas não tem como falar não tem como não tem como falar que não é uma cópia do smart boys é uma cópia o personagem mais favor da franquia cada personagem tem a sua movimentação idêntica ao do jogo você for jogar com aquele cara do enxártir grande bala você vai começar e a mesma móvel é uma outra e o o o preto também do.... tá用ante aonda praticamente mesmo volta o lobo tudo hearing folk de cima das metade na foi uma fidelidade muito grande em relação ao jogo da série de cada personagem mas eu achei um jogo até divertido galera e é empolgante pra você jogar por exemplo a quatro pessoas, a quatro amigos, é bom pra você apelar mano ó, eu to usando o Fritz porque ele é mais simples ó, tem um especial, vou colocar um especial aqui, ó o piado ó, liberou o especial pra L2, ó agora eu só comecei a len agora ele caiu, caiu não ao lado que arranca mais dano, né o cachorro podem ver que o Drake faz as mesmas coisas que ele faz no jogo original quem já jogou a série aí sabe que é um jogaço o cenário também galera é um cenário, os cenários são lindos de acordo com os personagens cuidado são fiéis quem acompanha os jogos aí vai reconhecer muito o cenário apesar que esse cenário aí esse game aí é um pet match eu não conheço esse cenário não ai a viagem começa a viagem começa a viagem começa o português de portugal eu acho muito maneiro cara a viagem começa, por exemplo, camisa a viagem chama de camisola a viagem começa você pode interagir com o cenário é porragaria total apelação total aqui é pra você apertar igual maluco aqueles jogos que não tem compromisso não tem compromisso assim com super combos tipo tipo ou outros jogos do gênero é um jogo que você baixar a lenha é um jogo divertido galera sinceramente eu recomendo divertido mas pô cara quem já jogou os march bros vai ficar com a fuga na orelha e vai ver que é uma cópia só não copiar o personagem ó conseguiu acertar o cara não vai acertar não 3 2 1 acabou o tempo acabou o tempo eu venci ó lá é isso ai morar todo subir no ranking épico desbloqueado vitória de arcade é bacana vamos mudar é isso ai galera um jogozinho muito bacana queria mostrar pra vocês esse jogo ai ó agora são 3 personagens ao mesmo tempo ai já fica já já pela ação já ou você bate ou você apanha ai uma doideira danada o Logitein também ó o cenário que bacana o 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